Olha, só uma coisa, não se esqueçam de um personagem que corre doce e fingido, mas que foi um dos homens que trabalhou pelo fim da Jovem Pan. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triple C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão. O poder que ele tem é consequência de uma complacência das pessoas, de uma inércia. Concorda, seu Sepúlveda? Olha, eu ia dizer o seguinte, eu concordo com isso e concordo no seguinte sentido, que é uma das coisas mais perigosas para mim que existem no Brasil. É o seguinte, quando você vê se preparar uma... Eu estava acompanhando, por exemplo, esse tal PL que estavam querendo passar aí de absurdo, chamado PL da Globo. Eu quero conectar, inclusive, essa história do Ítalo, do que ele estava falando do Terça Livre, com o PL da Globo. Pronto. Mas eu queria só dizer o seguinte, tem muitas pessoas que entram na discussão, caem na armadilha de entrar na discussão e não percebem o que está por trás. A discussão, muitas vezes, é um paravento para aquilo que está por trás, com o que você diz, por exemplo, para censura. Mas uma outra coisa que eu acho muito ruim, Paulo, é o seguinte, o sujeito que diz, ah, eu dou um jeito, eu dou um jeito. Ah, mas eles vão vir com a nossa... Ah, mas eu dou um jeito. Essa não é a solução. Essa não é a solução. E eu dou um jeito. Porque, é como você diz, uma tirania não se exerce sobre uma pessoa. Exerce sobre um país, sobre uma, enfim, sobre uma região, sobre qualquer coisa. Por exemplo, estamos vendo isso no Rio Grande do Sul, a tentativa de silenciar, amordaçar. Amordaçar, porque essa é a palavra certa, amordaçar, o verbo certo, amordaçar toda a informação daquela coisa que está acontecendo, daquela coisa terrível que está acontecendo no Rio Grande do Sul e, sobretudo, das politicagens, das manipulações e tudo que estão sendo feitas em cima disso. Então, você tem toda a razão, quer dizer, a pessoa... Não sei se você percebeu que, quando você disse assim... Ah, pai, eu tenho que desinstalar na hora do banco, não sei o quê. Isso é uma certa preguiça. Bom, e o que é fato é que a preguiça leva o sujeito a aceitar ir para o campo de concentração. Eu conheço, conheço, assim, pessoalmente, pessoas que tiveram antepassados que elas conheceram ainda em campos de concentração. Os campos de concentração, às vezes, eram cuidados pelos próprios presos. Não sei se está para perceber o que isso quer dizer. Ou seja... É, amor, eram os próprios presos. Ou seja, um sujeito de concentração. Ou seja, eles estavam tão habituados àquilo que eles já tinham habituado a ser... Por isso, de campo de concentração. E eu acho que isso que você diz é muito verdade. Ou seja, há uma espécie de espírito de acomodação. Ah, deixa. Não está podendo ver o Paulo Figueiredo? Deixa. Fica para a próxima. E não está podendo ver o Alan? Ah, fica para a próxima. Então, isso é muito ruim. É muito ruim mesmo. Agora, eu só quero dar aqui uma repercussãozinha. Que não é uma. Para mim, é muitas. Puxa, o número de vezes que eu estou em aeroportos ou estou em algum lugar que pessoas vêm me abordar, elas sempre falam do terça livre. Sempre. Sempre. Ah, eu te vi no terça livre, eu te conheci no terça livre, etc. Isso, para mim, é muito importante do ponto de vista referencial. Porque o terça livre já não está há vários anos, digamos assim, visível no Brasil. E a referência das pessoas é o terça livre. Você sabe que até comigo, quando as pessoas falam, que me acompanham, é claro que muita gente fala da Jovem Pan, mas muita e muita gente vem e fala assim, eu te acompanho desde o tempo da terça livre. E várias pessoas ainda viram e falam assim, eu fiquei aquela madrugada inteira com vocês assistindo a apuração da eleição americana. Porque a gente teve mais de um milhão de visualizações naquela apuração, ficamos a madrugada inteira vendo, eu não vou nem falar o que a gente ficou vendo, aquele absurdo acontecendo. Eu não vou falar para não derrubar os nossos canais de YouTube aqui. Mas ficou histórico, ficou marcado para as pessoas o contraste entre a nossa cobertura e a cobertura da velha mídia. Uma diferença de qualidade muito grande, né? Eu me lembro, inclusive, que eu tive um embate com, agora até, meu amigo Samidana no Pânico, onde ele falou assim, eu falei assim, não, porque o Financial Times é um veículo de esquerda. Eu acho que hoje nem o Samidana questionaria que o Financial Times é um veículo de esquerda, né? Claro, claro. Mas na época, parecia estranho falar que o Financial Times é um veículo de esquerda. Ele virou e falou assim, ué, você quer que eu acompanhe a eleição aonde? No Terça Livre? Eu falei para ele no ar, olha, você pode se juntar. Ontem é um milhão de pessoas que estavam nos acompanhando a madrugada inteira no Terça Livre, bem mais do que deviam estar acompanhando no Financial Times. Mas eu estou citando esses casos especificamente, Ítalo, porque você, o Terça Livre, é uma história de sucesso como empreendimento, como negócio. Você e o Alan fundam o Terça Livre no Google Hangouts, que era uma, assim, para quem não sabe, isso é na época da internet do barro fofo, pedra lascada e tal, onde na época dos fenícios a gente usava uma ferramenta chamada Google Hangouts, que foi a primeira ferramenta que permitiu que as pessoas se juntassem assim como a gente está fazendo agora, e é uma ferramenta descontinuada. E aí começaram as lives via Google Hangouts, eu cheguei a participar de live com vocês no Google Hangouts, e era um celularzinho na casa de cada um e olhe lá e começou a ganhar tração, 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 até virar uma empresa de faturamento aí de dois dígitos de milhão, com um estúdio de dois andares, com setenta e poucos funcionários, e crescendo numa velocidade estonteante, que de repente foi parada pelo poder do ditatorial de alguém a serviço de uma ideologia política, para ser gentil, para eu ser gentil. Uma outra história de sucesso, similar, por favor, se você puder. Posso contar aqui uma coisa, o seguinte, eu acho que existe um fator que eu poderia chamar fator emocional, ou fator sentimental, eu notei isso outro dia, uma pessoa muito querida para mim, e que era grande admiradora do Terça Livre, quando o Alan nos convidou para fazer o que foi aquele primeiro programa, não sei se foi o primeiro, acho que foi o primeiro programa, que nós, depois do Elon Musk tomar aquelas atitudes, e que foi parar no estado de São Paulo, e não sei o quê, bom, quando aquilo, muitas pessoas no Brasil estavam vendo o programa e tal, e a pessoa descrevia a emoção, a emoção de ver outra vez o Terça Livre, a emoção, e é nesse sentido que eu falo do lado emocional, do lado, pronto, sentimental também, porque o Terça Livre, ele não era apenas um negócio de informação, havia algo de ligação com as pessoas. Tinha alma, tinha alma, tinha verdadeira alma. E uma história similar, com um fim similar também, numa outra escala, mas num fim similar, foi a história de sucesso que a Jovem Pan acabou tendo, quando ela resolveu falar com um público que estava desamparado, que foi exatamente o caso do Terça Livre, ele falou com um público que estava desamparado. O professor Olavo de Carvalho dizia, olha, que brincadeira é essa de democracia, onde mais da metade da população não é representada num veículo de mídia? Que brincadeira é essa de se chamarem isso de democracia? Onde mais da metade da população não é representada na cultura de forma nenhuma, não é representada nos jornais, não é representada na televisão, e o Terça Livre aparece para cater, atender esse público, e a Jovem Pan faz uma jornada parecida. Começa a rádio antiga, etc, etc, eles investem ali, começam a transmitir no YouTube, investem para um programa de televisão, e em um ano a emissora já estava em vários programas líder isolado de audiência, até que ela é interrompida também pelo mesmo agente do poder público, com uma agenda ideológica na cabeça. Eu vou explicar para o que eu estou falando. Olha, só uma coisa, não se esqueçam de um personagem que corre doce e fingido, mas que foi um dos homens que trabalhou pelo fim da Jovem Pan, o Sr. Pacheco. Há uma notícia que aparece em um certo momento, em que o Sr. Pacheco, numa reunião, diz o seguinte, é preciso calar a Jovem Pan. Esses são os democráticos. Eu lembro dessa notícia, o Pacheco, que eu gosto de chamar de bananão, porque nada que ele fala é alguma coisa, parece que tudo que ele fala foi redigido pelo chat GPT, é um amaranhado de chavões sem sentido, que parece que ele está dizendo alguma coisa, a boca dele está se mexendo e estão saindo sons. Mas esses sons não significam nada. Uma vez eu vi uma pessoa que dizia que ele tinha cara de boleto vencido, né? Mas eu digo isso porque eu vou conectar isso agora com o assunto atual aqui para a gente conversar. Ao mesmo tempo que a gente está vendo, que a gente vê, e todo mundo fala, existe uma crise no jornalismo, existe uma crise no jornalismo, o jornalismo está com muitos problemas, o modelo de negócios não funciona mais. Tem uma, vou botar aqui na tela, uma imagem que eu compartilhei no meu X, para quem tem VPN ou está fora do Brasil, dizendo aqui, olha, o tráfego do site da Reuters teve uma queda de 50%, caiu pela metade em sete meses. Reuters, que se eu não me engano ainda é a maior agência de notícias do mundo, se não é a maior, é uma da top 2, top 3, teve uma queda de 50% nas visitas do site. E aí a gente vê que as agências do mundo inteiro estão passando por dificuldades, veículos de mídia do mundo inteiro estão passando por dificuldades. Enquanto os veículos, mas são só os veículos da velha mídia, são só os veículos de mídia tradicional. Nos Estados Unidos, a Fox News, com todos os problemas dela, continua liderando a audiência com sobra, o Daily Wire é absolutamente um fenômeno. O Mug Club do Steven Crowder, eu vi que a coisa estava ficando boa para o Steven Crowder, que eu diria assim, tem uma semelhança com o que eu faço aqui, digamos que seria uma contraparte nos Estados Unidos, ele, o Tucker, talvez o pessoal do Daily Wire, mas quando ele recusou uma proposta de 75 milhões de dólares para ir para o Daily Wire, aí eu vi que o negócio estava ficando sério aqui nos Estados Unidos, porque era mais, era 25 milhões de dólares por ano, três anos, era mais do que o salário do Tucker Carlson na Fox. Então, o Tucker Carlson era o âncora mais bem pago dos Estados Unidos, então você tinha, o âncora mais bem pago hoje do mundo está provavelmente na internet, é um desses caras do Daily Wire, é um desses caras, o próprio Steven Crowder, esses caras movimentam milhões. Então, o negócio deles vai muito bem, obrigado. Agora, a mídia tradicional em absoluto declínio. Qual é a salvação para a mídia tradicional? Ora, a destruição dos competidores, como fizeram com o Terça Livre e com a Jovem Pan, e a salvação através da mão estatal. E foi isso que a gente começou a ver, eu quero depois trazer um paralelo para o projeto de lei que foi aprovado no ano passado no Canadá e quais foram as consequências desse projeto de lei, mas esse PL da Globo de quem está todo mundo falando. Eu vou pedir, opa, desculpe interromper o seu vídeo, mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão. Se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão, tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês. Acessa www.paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador e aí você vai receber conteúdos exclusivos e desconto nos meus cursos, ou então você pode se tornar meu patrono gold e passar a me pautar, tem reuniões comigo, você entra para o meu grupo de WhatsApp, eu uso sempre. O link para tudo isso está aí na descrição. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o CCC, curtir, comentar e compartilhar. Mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão.